Que é, enfeitei, enfeitei Eu quero agradecer 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 Vamos parar Vem, olha Vamos pensar O que eu quero agradecer Pode ser pouco O que eu quero agradecer Ou sabe, né? E Aproveite Os meus amigos Abre da quarta Não é? Eu vou voltar ainda pra dar uma entrevista pra vocês, eu volto em maio. Maio? O que é que acha? Maio. Será que o Brasil vai dar uma entrevista? Você vai dar uma entrevista para o médico, o filho, o filho, o filho, o filho, o filho. Eu quero ver o Maio, eu vou dar uma entrevista, eu não confio, eu vou dar uma entrevista. Ah, eu acho, né? Ah, eu vou dar uma entrevista para vocês. É a entrevista que tá a entrevista. Eu queria ficar aqui. O que é que você não quer fazer aqui? Não, eu acho, não é? Ah, tá, tá. Ah, tá. E eu fico aqui na entrevista aqui, eu vou dar uma entrevista com a entrevista. Obrigado. Obrigado. Obrigado.